Essa é a realidade, hoje se tu vai em Porto Alegre, lá tem uma redenção, as pessoas chegam 5, 6 da tarde em quem mais frequenta a praça, tem problemas de drogas, de furtos, de roubo, de bandidagem e o Zona Segura é um conceito com efeito que a gente chama efeito mariposa e justamente as pessoas de bem vão se sentir com uma sensação de segurança já os criminosos, os delinquentes, eles vão se sentir vigiados então aquela ideia é, bom, aqui eu não vou fazer Deputado Zúbio, nosso grande cumprimento, a saudação, minha continência ao senhor por ter tido essa sensibilidade com o nosso município de Itramarém que certamente nós seremos o pioneiro, juntamente com o Lajás, aqui dentro do estado e outros municípios poderão se agregar nesta caminhada da instalação deste dispositivo com a DGT, que é uma parceira que instalou gratuitamente três novas câmeras de monitoramento da nossa cidade, nós sabemos o quanto é o valor, o que significa de investimento e nas câmeras de monitoramento nosso, muito obrigado e o reconhecimento desta grande parceria está lá ó, a realidade, vamos trabalhar realmente inibindo a criminalidade trazendo uma sensação de segurança para a sociedade estamos muito felizes, a prefeitura nos apoiou a segurança pública está atenta e outros municípios virão por aí então hoje, para Mandaí, tem sim o nosso programa Zona Segura Música